Eu sou o pastor Emanuel, pastor da New Hope Brazilian Baptist Church. Nós estamos aqui no nosso programa New Hope. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa conversa tem sido sobre ansiedade. Nós estamos no nosso terceiro programa. Se você perdeu os programas anteriores, é só ir ali na nossa página no YouTube, no TV Flórida ou então no nosso aplicativo TV Flórida e procurar pelo programa New Hope. Você vai ter acesso a todas as mensagens anteriores. Nessa série de mensagens, nós já falamos sobre a possibilidade do viver longe, livre das algemas da ansiedade. Depois nós falamos sobre um remédio chamado alegria, sobre a importância da alegria na luta contra a ansiedade, um remédio chamado alegria. E hoje nós vamos falar sobre um remédio chamado amabilidade. Deixe-me ler um texto com vocês, que está servindo para nós como base dessa nossa reflexão. Filipenses capítulo 4, verso 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Amabilidade. Bom, vamos entender o que significa amabilidade e depois vamos ver o quão importante ela é na nossa luta contra a ansiedade. Às vezes nós entendemos amabilidade como um traço do caráter ou então um fruto, um traço da personalidade ou então um fruto de uma boa educação. Essa palavra amabilidade, na Bíblia, ela também é traduzida como quase que um sinônimo de mansidão. Às vezes nós vemos em algumas versões bíblicas a palavra amabilidade aparecendo em um texto e às vezes em outras versões bíblicas, no mesmo trecho, a palavra mansidão aparecendo no lugar de amabilidade. São quase que sinônimos. E quando nós trazemos ainda a palavra mansidão, nós muitas vezes associamos mansidão com fraqueza. Então, entendemos, manso é aquela pessoa que não se posiciona, é aquela pessoa que tem sangue de barata, é aquela pessoa que não tem um posicionamento firme diante das situações, é manso. E essa compreensão de amabilidade, mansidão como ou um traço de personalidade ou fruto de uma boa educação ou então uma fraqueza, é um grande erro. Segundo a palavra de Deus, mansidão e amabilidade não é fruto de boa educação ou então um traço de personalidade. A amabilidade, segundo a palavra de Deus, é um dom que recebemos da parte dele. É um presente que ele nos dá. Chamamos isso de fruto do Espírito Santo. Nós temos um texto que está em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, que diz Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que este texto nos ensina é que esta amabilidade é algo que recebemos de Deus, é um presente que ele nos dá. Mas também a palavra de Deus nos traz uma compreensão que amabilidade, mansidão não é fraqueza. Talvez esta seja uma das grandes forças possíveis ao ser humano. Essa palavra no grego é a palavra que é usada para se referir, no grego secular, aos animais adestrados. Aqueles que tinham um instinto de matar, instinto violento, mas que foram adestrados e por terem sido adestrados, passaram a ter dentro de si uma força que é maior do que os seus instintos destrutivos. Portanto, nós não estamos falando de fraqueza, nós estamos falando de uma força que é maior do que os instintos destrutivos que temos dentro de nós. Nós, ao estudarmos essa palavra dentro da literatura grega, veja uma das compreensões de uso dessa palavra. Que amabilidade, mansidão é traço de caráter daqueles que têm a mente nobre, do sábio que permanece sereno, controlado, diante dos insultos. Veja, a reação de amabilidade, de mansidão, diante do caos não é fraqueza, não é traço de boa educação, então um traço de personalidade, mas é força. A palavra amabilidade, mansidão, ela é o extremo oposto da reação de pânico. Sabe aquele feito tourada, estouro de tourada, estouro de boi, que quando os bois são encurralados, eles vão sendo oprimidos, vão sendo colocados em uma situação de medo, de repente, do nada, aquela boiada tem um estouro, e aqueles touros, aqueles bois saem pulando, pisando, sem ver quem está na frente e faz um estrago. Muitas vezes nós temos essa reação dentro de nós diante do caos da ansiedade. Vamos ficando oprimidos, vamos ficando encurralados e tem esse estouro. Mas aqueles que são amáveis, aqueles que são mansos, têm dentro de si uma força que é maior do que estes impulsos de sair pisando, mordendo, gritando, em nenhum momento de caos. Bom, fazendo uma definição sucinta sobre amabilidade e mansidão, à luz da palavra de Deus, vemos que amabilidade e mansidão é a forma pacífica, sábia, serena, de reagir em meio ao caos, guiados pelo Espírito Santo. Isto é amabilidade e mansidão. E ela diz respeito à nossa reação. A pergunta que vem é, por que amabilidade e mansidão é importante no diálogo sobre ansiedade? Esta é a questão. Por que Paulo está falando sobre amabilidade em um momento em que o mundo está virando de ponta cabeça? Na vida dele, lembra? Ele está dentro de uma prisão. Por que para ele é tão importante isso? Porque no momento de ansiedade, eu acredito que você deva saber disso, ou por experiência própria, ou porque viu alguém passando por uma situação como essa. Em um momento de ansiedade, algo que é natural a nós é, aumenta a ansiedade, paralelamente, aumenta-se o nível de estresse. E quando aumenta-se o nível de estresse, paralelamente, diminui o nível de paciência. E quando diminui o nível de paciência, paralelamente, diminui as nossas resistências, as dificuldades, as adversidades ao nosso redor. E com isso, aumenta a nossa agressividade, aumenta os nossos gritos, aumenta a briga dentro de casa, aumenta os nossos problemas devido às nossas reações. O que Paulo está falando aqui, o que Paulo está trazendo para nós, é um elemento que é crucial quando há ansiedade bater na nossa porta. É para que nós tenhamos um meio para não agirmos como animais em um momento de ansiedade. Para que o pânico não se estabeleça, para que a fúria não tome conta. Porque quando estamos ansiosos, a nossa reação natural é essa. Ficarmos sem paciência, ficarmos sem paciência e ficarmos estressados. Mas veja, a amabilidade é esse recurso que Deus nos dá e que podemos desenvolver nele, que tem a função, guarde bem isso, tem a função de nos proteger e proteger quem está à nossa volta. Porque quando estamos ansiosos, nós temos uma grande probabilidade de sair ferindo e sendo ferido no meio do caos. Como animais, como bois, em estouro, em opressão, em meio ao caos. A mansidão e a amabilidade têm essa função na nossa vida. Nos proteger e proteger aqueles que estão à nossa volta no momento do caos. A pergunta que vem na sequência é como desenvolver. São apenas dois passos. Primeiro, nós precisamos compreender que existe uma face dessa amabilidade que é passiva, que é algo que recebemos. A amabilidade é desenvolvida pela presença de Deus. Veja o que o texto diz. Seja a amabilidade de vocês, conhecida diante de todos os homens, perto está o Senhor. O Senhor é a âncora da nossa paz. É o que nos segura em meio ao caos da ansiedade para que a gente não seja levado para o mar da fúria. É essa âncora que nos acalma, é essa âncora que nos segura, para que quando a ansiedade bater e quando ela chegar, a gente consiga se controlar. Lembra que eu disse na última conversa nossa que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninhos na nossa cabeça? Não podemos impedir que a ansiedade chegue na nossa vida, mas podemos impedir que ela crie raízes na nossa vida? Bom, a amabilidade, a mansidão serve para este momento quando os pássaros estão voando sobre a nossa mente, quando a ansiedade chegou para nós. Quando isso acontece, para que a gente não haja como animais, como besta fera, a amabilidade está aí para nos segurar. E a palavra de Deus nos diz que esta é uma realidade, é um presente da parte de Deus para nós. É Ele que nos concede, não tem como nos tornarmos mansos, amáveis, apenas pela força de vontade, apenas pelos nossos recursos, pelos nossos treinamentos. Não, é essa compreensão que Deus está perto que nos traz, essa certeza, essa força para sermos amáveis, para não sairmos brigando, mas confiar que Deus está perto. Deixa eu trazer uma história que provavelmente você conhece, a história da multiplicação dos pães e peixes. Veja, nós temos ali um cenário que representa muito um pouco das realidades, das pessoas que vivemos na nossa vida. Temos de um lado cinco mil homens, mais mulheres e crianças e todos com fome. O que nós temos de recurso? Apenas cinco pães e dois peixes. Os discípulos fazem este cálculo. Temos um problema maior que os nossos recursos. O resultado é ansiedade, é pânico. E aí eles vão para Jesus e vejam, a conversa dos discípulos com Jesus não é uma conversa amigável, não. Eles não chegam, mestre, qual é a tua vontade? Não, eles chegam dizendo, manda esse povo embora, porque nós não temos comida para todo mundo. Jesus vira para eles e diz, contem o que temos. E eles contam e a resposta deles é, nós temos apenas cinco pães e dois peixes. Veja, todo o diálogo dos discípulos de Jesus representam exatamente esta realidade de ansiedade, de pânico. Temos um problema maior que os nossos recursos, ansiedade. Em contrapartida, nós temos a reação de Jesus. Qual foi a reação de Jesus? Ele somou a esta equação de problema maior que a ansiedade, o elemento Deus. Tinha, sim, um problema maior que os recursos, mas somado aos recursos, tinha Deus. Ele pega os cinco pães e dois peixes, ele ora ao Senhor. Ele agradece ao Senhor pelos pães. E o Senhor faz um milagre naquele momento. E ao invés de termos na ponta, no resultado dessa equação, ansiedade e pânico, o que temos? Nós temos amabilidade e mansidão. E vemos isso na pessoa de Jesus. O que essa história nos ensina é que dá para desfrutar de amabilidade e mansidão em meio ao caos quando nós trazemos Deus para essa equação. Antes de abrirmos as lancheiras da nossa vida e começarmos a contar quantos pães e peixes temos para enfrentar todos os problemas que temos, nós precisamos abrir o coração para que Jesus entre. Antes de começarmos a olhar para os problemas, para a multidão de problemas que temos, nós precisamos a contar as inúmeras vezes que o Senhor já realizou milagres na nossa vida. E então, essa compreensão que Deus está perto traz mansidão para a nossa vida, traz mansidão para o nosso cenário. E ao invés de a gente sair lutando, brigando, gritando, a gente lembra, Ei, Deus está perto, eu posso me acalmar. A segunda face desse desenvolvimento da amabilidade e mansidão na nossa vida está relacionado à nossa decisão, à nossa busca por desenvolver essa realidade de mansidão na nossa vida. E para que isso aconteça, nós precisamos ter aquilo que chamo de um desencanto com a fúria e amar a mansidão. Para que a gente consiga desenvolver a mansidão e a amabilidade na nossa vida, nós precisamos nos desencantar dos nossos atos de fúria. Paulo vai dizer, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Aqui é uma ordem. É ele dizendo, olha, isso aqui é importante para a vida de vocês no momento da ansiedade. E se tem uma coisa que muitas vezes nós não consideramos no momento de ansiedade, é mansidão e a amabilidade. Nós nos encantamos com a fúria. E muitas vezes os nossos relatos sobre o momento de ansiedade é, Ah, mas eu resolvi aquele problema quando eu fui, coloquei a boca no trombone, quando eu chutei o pau da barraca, quando eu virei a mesa, aí as coisas se resolveram. Essas falas, essa narrativa, tem como plano de fundo um conto do herói. Quando a fúria tomou conta do momento de ansiedade, então ou eu resolvi o problema ou eu coloquei o meu estresse para fora, minha ansiedade para fora. Veja, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o caminho da fúria, o caminho do rancor, do ódio, não é o caminho da vitória, o caminho da bênção. Deixe-me ler três passagens bem breves para que isso fique claro no nosso coração. Primeira passagem, Provérbios, capítulo 29, verso 22. Veja, aqui o texto está dizendo que o provocar brigas, o gênio violento, não resulta em santidade, não resulta em coisa boa, mas resulta em pecados. Próximo texto, Salmo 37, verso 8. O que estes textos nos dizem? Primeiro que o dar vazão à ira, o se irritar, isso é uma decisão nossa. E também nos apresenta que este caminho de fúria é caminho de pecado, é caminho de tolice, é caminho do mal. Nós precisamos nos encantar. Não é batendo na mesa que a gente resolve as coisas, não é gritando com a nossa esposa, não é gritando com os nossos filhos. Isso só piora a situação. No momento de ansiedade, seja amável, seja manso, desencante-se com a fúria e se encante com a amabilidade e a mansidão. O Senhor Jesus nos deixa bem claro isso quando ele diz lá em Mateus capítulo 5, verso 5. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. O que este texto nos ensina é que quando nós somos mansos, ele nos dá a terra. E veja, isso é muito poderoso. Ele apresenta o caminho da mansidão como o caminho da conquista. Só que é interessante que essa conquista não é fruto do nosso esforço, da nossa luta, da nossa guerra, mas é fruto de uma bênção que Deus nos dá. É herança. Ele está dizendo, olha, aqueles que confiam em mim, que têm a compreensão que eu estou perto, que eu estou cuidando, e param de machucar pessoas, lutando, gritando, xingando, são estes que eu concedo à terra. E quando a gente fala sobre terra, nós somos remetidos ao Antigo Testamento, terra prometida, que representa na mentalidade judaico-cristã, a realidade de paz, segurança e sustento. Esses são motivos que geralmente nos geram ansiedade. Ele está dizendo, eu vou dar para você a paz, o sustento, a segurança, se você decidir ser manso, desfrutar dessa realidade que eu gero em você. Pare de lutar, eu sou Deus. Eu finalizo aqui com a história de... Bom, a história de Abraão. A história de Abraão é uma história interessante. Ele recebeu a promessa de Deus, o filho dele, ele já tinha aí seus 100 anos de idade. E no meio disso, o Senhor aparece para ele e fala, aí, agora você vai sacrificar seu filho. Naquele momento, ele tinha todos os motivos do mundo para entrar em um quadro de ansiedade. Mas é interessante que Abraão não entra em um quadro de ansiedade. Ele se lança nessa jornada, estudiosos vão dizer que esse trajeto de 80 quilômetros, do lugar onde ele estava até o lugar onde ele iria sacrificar o filho, era de 80 quilômetros e que seria percorrido, que foi percorrido em mais ou menos três dias. Essa jornada de três dias, você não vê uma palavra de ansiedade. Muito pelo contrário, o que a gente ouve da boca de Abraão é, o Senhor proverá. E veja, eu não sei o que eu faria se eu estivesse no lugar de Abraão com as minhas forças, mas talvez ansiedade, talvez pânico, sai correndo, pega o filho e foge. Mas não foi isso que ele fez. Essa compreensão que o Senhor iria prover ajudou ele na jornada. E acredite, deu certo. Veja, ele não saiu correndo, não entrou em pânico e ele terminou bem. Ele terminou bem. Terminou com o filho nos braços, porque o Senhor de fato proveu. Essa compreensão que o Senhor está perto, que o Senhor está cuidando de nós, ela é crucial nos nossos dias de ansiedade. A minha palavra pra você hoje, segundo a palavra de Deus e debaixo da palavra de Deus, é quando estiver enfrentando ansiedade e se perceber estressado, irritado, com os nervos à flor da pele, lembre-se dessa conversa, mansidão, amabilidade. Porque o caminho da fúria só gera mais estragos, mais dor. Mas, pastor, é difícil isso pra mim. Lembre-se, esse é um presente que a gente tem quando nós estamos com Deus no coração. E quando nós trazemos a nossa memória que Ele está perto. Então, se você está começando a ficar irritado, lembre-se, Deus está perto. Você pode confiar. Troque os seus gritos por louvores. Troque as suas discussões por orações. Faça essa troca, Deus está perto. E desencante-se da fúria. Lembre-se, os mansos herdarão a terra. Este processo de mudança de pensamento, de mudança de busca, gera em nós, com o Espírito Santo de Deus em nossa vida, uma mansidão, uma paz que excede todo entendimento. Acalmem-se e saibam que Deus está conosco. Que Deus os abençoe.